Então, eu gostaria de voltar a falar que antes eu tinha o maior problema com redação, entendeu? E não foram poucas as aulas que eu já assisti, entendeu? Eu assisti diversas aulas de diversos professores e como o colega falou, quando eu tive contato com o método que o senhor proporcionou pra gente, que ensinou, rapaz, desbloqueou, a verdade é essa, entendeu? Eu passei a entender a redação de outro jeito e hoje não tenho medo de fazer. Ainda tenho umas dificuldades, tenho, mas as correções ajudam a gente a entender quais são os pontos fracos e cada correção que eu recebo, eu tenho um caderno de erros de redação, pra você ter ideia, um caderno de erro de redação, que eu anoto todos os pontos que eu sou recorrente em erros, entendeu? Pra tentar, quando eu estiver escrevendo, lembrar desse erro e não cometer novamente, entendeu? E, no mais, as correções são boas. Tanto é que eu comprei mais correções e pretendo comprar mais, porque eu quero sempre fazer uma redação por semana até o meu concurso. E é só isso mesmo, velho. O curso é muito bom. Obrigado, Atu. Valeu, cara. Boa noite a todos. É que nem todos vocês já falaram, né, professor? Mas, assim, eu... Questão da prova objetiva, a gente tava chegando a uma bagagem até legal, mas quando eu ouvi um concurso que tinha redação, meu Deus, era tormento. Porque eu sabia, eu não vou conseguir esse negócio, não. Mas, depois que eu tive o contato com o curso do senhor, as coisas destravaram, a mente foi abrindo. A gente tem a capacidade de gabaritar a prova sétima, meu velho. É coisa muito... é incrível, é incrível. Todos... e a gente sabemos que há dificuldade. Estamos tendo ainda engateando, mas devagarzinho, com esforço, vamos chegar lá. E você ter a noção, assim, do potencial que você pode chegar agora, principalmente nós que moramos no interior, num lugar pequeno, né? E, pô, já acho que pra gente é uma dificuldade grande chegar a certo concurso de tal nível, né? E hoje as portas estão... já tá aquela luz clareando lá no fim do túnel. E, com certeza, vai dar certo, viu, professor? É maravilhoso. Vai dar... não vai dar certo, não, cara. Já deu, cara. Já deu pra ser certo. Já deu pra ser certo. E vocês são guerreiros, cara. É muito bom, assim, ver pessoas vindo de baixo mesmo, velho. Tipo, eu vejo histórias, histórias, histórias de vários tipos, cara. Pessoas que não tinham nada, nem comida em casa, sabe? Que conseguiram crescer, passar em concurso de alto nível. São várias histórias. Eu gostaria de ouvir a opinião de uma mulher. Se eu só tô ouvindo a opinião de um homem, como é que tá sendo a experiência de vocês, mulheres? Com o curso? Estamos ajudando. Antes da gente começar a aula aqui. Manuela, Manuela, você... Inclusive, quero te parabenizar, Manuela. Eu li hoje suas redações. Eu tô sempre acompanhando, tá? As redações de vocês. Eu faço questão. E, tipo, final de semana inteiro, cara. Eu pego correção por correção pra ver as correções dos corretores, pra ver se tem erro, pra ver se tem coisas pra melhorar. Eu tô o tempo inteiro puxando a orelha deles, né? Pra, ó, tá... Precisa melhorar aqui, corretor, tal. E eu vi tuas correções hoje, Manuela. Gostei muito. Você evoluiu muito. Você já é boa. E você só lapidou ali o seu padrão. Chegou na nota máxima, né? Tá sempre chegando ali na nota máxima. Isso é muito bom. Muito parabéns aí pra você. Qual o segredo, Manuela? Boa noite, pessoal. Tá dando pra ouvir? Tá sim. Então, professor, o segredo é o seu curso, né? Não. Porque a minha primeira redação foi um... Assim, eu fiquei o domingo inteiro pra sair a redação e senti muita dificuldade mesmo. Tinha muito tempo que eu não... Tô estudando, tem pouco tempo pra concurso. Muito melhor do que eu. E principalmente pra redação eu senti muita dificuldade, assim, de botar no papel, né? O que vinha na cabeça. Mas o curso, assim, me ajudou demais. Principalmente depois que eu recebi também a primeira correção e vi os erros, né? Eu tava tendo muita dificuldade em questão de pontuação, um vírgula. E me ajudou demais. Muito mesmo. Tanto que a terceira redação, né? Que eu recebi a nota... Não, eu gritei aqui em casa de felicidade. Que bom, né? Foi muito bom mesmo. Assim, deu um ânimo de querer escrever mais, sabe? Pra chegar na nota máxima, né? Dos 20 pontos e... E eu só tenho a agradecer. Eu vi o seu curso através do Matheus, que eu sigo ele no YouTube, né? No canal dele, PRF. E não me arrependi em nenhum momento. Muito bom mesmo. Tá de parabéns. Matheus é um irmão, cara. Irmão que Deus me deu aí esse ano. A gente começou a trabalhar na internet, cara, na mesma época, assim. Não tem nem seis meses, cara, que eu comecei na internet, assim. Eu era muito tímido antes. Ainda sou muito tímido, mas eu era mais. Então, pra mim, pra que eu vou entrar nesse negócio de internet? E tá bom aqui. Tá bom o meu cargo e tal. Eu falei, cara, eu vou entrar. E Deus tem abençoado demais. E o Matheus a mim. E o Matheus me ajuda demais. Eu falo pra ele que dinheiro no mundo paga o que ele faz por mim em termos de divulgação, de auxílio, de indicação. E a gente é parceiro também no dia a dia. Mas é muito bom. Quero ouvir a última opinião. Mas é muito bom. Como desenvolver ideias? Como desenvolver as ideias do texto? Pessoal, vamos pegar aqui um caso prático. Eu trouxe aqui um tema e nós vamos desenvolver uma ideia na prática, tá? O tema é Sociedade Contemporânea. Olha que tema complexo. É um tema um pouquinho mais chato, né? Um tema mais difícil. Nem todo mundo tem a manha sobre esse tema aqui. Mas vamos lá. Fico alerta pra vocês se aprofundarem nesses assuntos aqui da Banca Sebrasa. Sociedade Contemporânea. Entre a expansão tecnológica e a instabilidade emocional. Tema show, ó. Massa. Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes tópicos. A contínua revolução técnico-científica e seu impacto na vida cotidiana. Veja que a Banca gosta dessas conexões, né? Uma coisa e outra. A relação entre uma coisa e a outra coisa. A relação entre drogas e crime organizado global. A relação entre revolução técnico-científica e vida cotidiana. Olha que massa isso, cara. Fiquem ligados, porque o SESP gosta disso. Então vamos desenvolver o argumento em relação a esse primeiro aspecto aqui, tá? Vamos aprender a desenvolver utilizando esse primeiro exemplo aqui. Show de bola? Vamos lá. Galera, o primeiro passo. O primeiro passo pra desenvolver um argumento, um parágrafo, que desenvolve ideias relacionadas àquele primeiro tópico. O primeiro passo é você começar o parágrafo com a contextualização do parágrafo. Então, você precisa primeiro contextualizar o tópico frasal. O tópico frasal é o aspecto, né? É o aspecto 1. É o tópico frasal 1. Show? O tópico frasal é a ideia central do seu argumento. Aquilo que será o foco de discussão do parágrafo. Então eu vou falar sobre aquilo naquele parágrafo. Mas eu preciso primeiro contextualizar. Geralmente, é apresentado por uma frase breve que sintetiza a situação. Pode ser elaborado por meio de paráfrase. O que é paráfrase, pessoal? Eu falar a mesma coisa utilizando outras palavras. ou retomada literal do aspecto. O que é retomada literal do aspecto? É o copiar e colar o que está lá nos aspectos. Ctrl-C e Ctrl-V. Uma ou outra adaptação. Professor, isso é permitido? Isso não é plágio? Não é plágio. Retomar literalmente as palavras dos aspectos e colocar na redação não é plágio. O que você não pode é copiar e colar frases ou ideias do texto motivador. Isso é plágio. Por quê? O texto motivador foi feito por alguém. Tem lá a fonte. Se você copia e cola no seu texto, isso é plágio. Agora, usa aspectos não. Só mais quem fez o aspecto lá é alguém. Não, mas tudo bem. A banca já te deu. Você tem que falar daquilo. Então você pode retomar tranquilamente. Sem medo, tá? Sem medo de ser feliz. Vamos para o exemplo aqui. Como é que eu... O segundo passo. Primeiro passo, contextualiza. Daqui a pouco eu vou mostrar na prática. Primeiro passo, contextualiza. Depois, desenvolve a ideia. Vamos lá. Segundo passo. Fundamentação da ideia. Galera, fundamentação da ideia. Como é que eu fundamento a ideia? Como é que eu... Tudo aquilo que eu falei anteriormente. Como é que eu desenvolvo? Como é que eu explico? Como é que eu exemplifico? Como é que eu torno o tema rico ao ponto de convencer o examinador de que o que eu falei é legal, de que o que eu falei deve ser bem apreciado, de que o que eu falei merece nota máxima. É fundamentando as ideias. Como é que eu fundamento? Então, depois de você apresentar a situação, o problema, que é a contextualização, você deve, então, comprovar a ideia. Comprovar a ideia. E aí, como é que é um artifício legal para eu comprovar a ideia? Faça três perguntas. Faça três perguntas para si. Por que tal problema acontece? A primeira pergunta. Por que que acontece? Por que que a revolução tecno-científica repercute no cotidiano dos indivíduos? Primeira pergunta. Por quê? A segunda pergunta. Como acontece? Como é que acontece? Na prática. Como é que o dia a dia? A pessoa olha no celular, isso afeta a mente da pessoa, afeta o consumo, afeta a vida da pessoa? Como é que acontece? Faça as perguntas antes de escrever. É planejamento. Não escreva uma redação sem planejar o texto, sem pensar em o que você vai falar, sem enumerar palavras-chave. E, por fim, há exemplos? Há dados? Há reflexões teóricas sobre esse assunto? Tem alguma estatística? Tem algum livro que eu já li ou que eu já ouviu falar? Tem algum exemplo real? Faça essas três perguntas. Por quê? Como? E há exemplos? Há dados? Há obras? Há leis que falem sobre esse assunto? Faça essa reflexão. Ela vai te ajudar muito a ajudar na fundamentação de uma ideia. Por quê, professor? Porque essas informações devem aparecer porque elas denotam credibilidade no que você afirma. Elas passam certeza. É a mesma coisa. Imagina o seguinte. Você vai comprar você vai comprar ali uma uma carro vai comprar um carro. Vou comprar um carro. Vou comprar um carro. Aí você vai buscar a procedência do veículo. Você prefere comprar o carro de uma pessoa que, sei lá, tem um histórico bom no mercado, tem um homem limpo, uma pessoa honesta, é amiga de um amigo seu. Seu amigo me diga olha, pô, essa pessoa aí é show. Pode comprar tranquilo, de olho fechado porque é uma pessoa boa. É uma pessoa massa. Pessoa honesta. Pessoa que nunca bateu o carro. Ou você prefere comprar daquela pessoa que, poxa, já foi metida em um negócio errado, já foi presa, já ouvi comentários de que não é uma pessoa legal, ela já enrolou alguém. Você vai preferir comprar de quem, galera? Uma pessoa boa. Isso passa credibilidade. Como é que eu faço para convencer um aluno de comprar meu produto? É mostrando resultados. É o depoimento de vocês. O curso do Areia é bom. Eu acho, né? Vocês já falaram ali que é legal. Se quiser falar também que é ruim, pode falar. Então, vai procurando o Google lá e vê se tu acha alguma reclamação, reclama aqui de algum aluno que comprou meu curso e teve um problema. Ninguém fala mal, ainda. Porque eu quero continuar assim. Mas eu não tenho problemas com alunos. Eu tenho resultados. Então, é credibilidade. Como é que eu faço para ter credibilidade em uma redação? É trazendo exemplos. É trazendo fundamentos. é justificando o que eu estou falando. Entendeu? Vamos lá. Prosseguindo. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos trazer para a prática. Vamos trazer para a prática esse raciocínio. Então, tem um aspecto 1. O aspecto 1 fala sobre a contínua revolução técnico-científica e seu impacto na vida cotidiana. Então, aspecto 1. Poxa, professor, como é que eu faço para falar sobre isso? Que negócio... Não estou entendendo nada. Não sei o que falar. Não tenho nenhuma ideia na minha cabeça. Vamos lá. Devagar. Tudo começa na mente. Tem uma frase muito interessante que é... Não sei se é uma frase de um pensador oriental. Não lembro não do pensador, mas é... A vitória ou a derrota começam na mente. Você já começa perdendo o jogo? Na mente. O nível de concentração, o nível de foco em um determinado tema, em uma determinada atividade, diz muito sobre os seus resultados. Pode ver pessoas muito ansiosas, têm uma dificuldade enorme de passar em concurso. Tem dificuldade em muitos setores da vida, porque elas não estão concentradas. A mente delas está num nível... Ela está aqui e a mente dela está lá na frente. É uma pessoa ansiosa. Então, começa na mente. Calma. Li o tema, não entendi. Pô, tranquilo. Vamos lá. Vamos fazer o exercício. Nem tentou ainda. Já está vencido. Vamos lá. Por quê? Qual a primeira pergunta retórica? Por que tal problema acontece? Por quê? Por que que a revolução técnico-científica tem impacto na vida cotidiana das pessoas? Aí você começa a pensar, ó. Poxa, revolução industrial, profundas transformações trazidas pela revolução industrial. Quando foi que essa coisa toda da revolução técnico-científica começou, galera? Foi na revolução industrial. Quando ele começou a criar máquinas para produzir coisas que antes eram produzidas à mão, que antes eram produzidas no quintal de casa, ela começou a criar máquinas que produziam coisas em larga escala. e a partir daí houve uma revolução tecnológica chamada de revolução industrial. É um argumento histórico. Então, eu já puxei lá de trás. Onde começou? Revolução industrial. Opa, legal! Uma ideia! Eu posso trazer isso no meu texto. Posso trazer. E devo, né? É sempre bom trazer esses argumentos históricos. Aí, ó. Revolução industrial no sistema produtivo. Subvertendo... Olha a palavra bonita que eu coloquei aqui, ó. subvertendo radicalmente todas as antigas formas de organização e funcionamento da economia. Pessoal, olha pra mim. Vamos conversar aqui olho no olho. Vocês concordam com o que eu estou falando aqui? A revolução industrial realmente foi um marco histórico no processo de revolução técnico-científica no mundo? Ou vocês conseguem enxergar apenas tecnologia como um computador? Como um webcam? Como um celular? O áudio está aberto. Eu acho que continua, né? Inclusive, muitas pessoas deixaram de... Muitas funções, profissões, deixaram de existir. E a tendência é continuar, né? Exatamente. O mundo está em profunda e constante transformação em virtude da revolução tecnológica. Nós tivemos vários momentos da revolução tecnológica. a primeira onda, né? Com a revolução industrial. Aí, depois, uma segunda onda com a questão da física, da química. Agora, uma revolução tecnológica da pós-modernidade. Sabe? O 5G, cara. As pessoas só não conseguem se teletransportar ainda. Estar num lugar e fazer isso aqui e ir pra outro ainda. mas quando a gente entender o poder da mente, daqui a pouco a gente vai entender... Daqui a uns, sei lá, tem uns 3 mil anos, a gente vai entender melhor sobre física quântica, a gente vai entender isso tudo. Ainda somos muito pequenos, ainda, nesse sentido. Mas, o homem está crescendo no que se refere à revolução, cara. A gente está descobrindo coisas novas o tempo inteiro. Então, esse é... A gente está vivenciando isso na pandemia, né? Exatamente. Basta a gente ver também que a revolução, a questão da tecnologia, ela está dentro da indústria. Hoje, a gente tem o que a gente chama de indústria 4.0, que é justamente a indústria fazendo o artifício da tecnologia nos seus equipamentos. Então, a gente teve a revolução industrial lá no começo, e hoje, a gente está tendo essa revolução técnico-científica com a tecnologia sempre sendo implantada dentro da indústria. Então, não é realmente... É uma inteligência artificial, né, Aline? Isso. É difícil a gente separar essas duas coisas porque elas estão intimamente ligadas hoje em dia, no nosso mundo atual. Hoje, o que você fala... Pari. Às vezes, você está aqui no celular, você está conversando aqui, você fala, eu quero comprar um tênis. Seu celular ouve o que você fala. Daqui a pouco tem uma propaganda de tênis aqui. Inclusive, tem um documentário bem legal no Netflix que eu assisti, eu não lembro o nome agora, mas fala sobre essa coisa das redes sociais, como elas estão manipulando a gente, que é tudo bem montado para manipular mesmo e tal. Fica a dica. Aí, galera, o que a banca tem? Nós temos um contexto de revolução científica. Show! o que a banca fez aqui? Olha que massa. Cara, ela pediu para você fazer uma relação entre a revolução técnico-científica e a nossa vida cotidiana. O que mudou? Não mudou a nossa forma de se relacionar? Mudou. Mudou a nossa forma de ver o outro? Mudou. Houve mais doenças psicossomáticas? Houve? As pessoas estão se suicidando mais? Estão. Estão. É mais fácil comprar um bem? É mais fácil, mas tem pontos positivos e pontos negativos. Aí você começa a pensar, poxa, a revolução técnico-científica não trouxe só coisas boas, ela trouxe coisas ruins. Então, você deve trazer necessariamente essa visão. Opa, um lado e outro. Consegue entender? A banca quer que você faça essa associação entre revolução técnico-científica que começou lá na revolução industrial e que hoje está no quadro 4.0 de uma perspectiva mais de inteligência artificial com a nossa vida cotidiana. Tá? É muito simples. Apesar de não parecer. Então, leiam mais, galera. Leiam mais. Se aprofundem. Leiam, cara. Leiam. Não é só ler, não. Tem muita, muita coisa que você pode assistir também. Vídeos, tal, reflexões, palestras. Ajuda muito. Aí eu botei aqui, ó. Pós-modernidade, né? E o desejo por eficiência, lucro, qualidade de vida, domínio da inteligência artificial. Houve ou não houve uma qualidade de vida depois da revolução? Houve. A expectativa de vida do homem, hoje, o homem todo, o ser humano. Nós não somos mais tão afetados por certas doenças. Já pensou se a pandemia viesse há 200 anos, tinha morrido 10 vezes mais pessoas. hoje a gente domina a máquina. Dizem até que a máquina pode nos dominar em breve, mas muita coisa mudou, mas muita coisa piorou também. Então, beleza. Por quê? Eu não respondi essas perguntas aqui, eu não fiz uma reflexão teórica? Fiz. Então, eu já começo a trazer argumentos para a minha redação. Beleza? De novo, outra pergunta. Como acontece? Como é que acontece essa relação entre a revolução técnico-científica e o impacto na vida cotidiana? Como é que acontece isso? Vamos lá. Impactam, de forma radical, os diversos setores da vida humana. Queria ser certo aqui, né? O que que impacta, pessoal? Como acontece? Impactam os valores. Como assim, professor? Valores? Cara, as famílias estão ou não estão mais distantes? Eu sou do tempo, meu amigo, em que era proibido lá em casa. Era proibido. Era proibido. Cara, custa acreditar que eu tenho essa idade, que eu tenho 31 anos, que eu vivi essa época. Mas era proibido lá em casa comer fora da mesa. Comer na frente da TV, por exemplo. Pegar o prato, ir para a frente da TV e comer. Era um absurdo fazer isso. Absurdo estar em casa. Comer sem camisa na mesa, porque tal o carro que tivesse, bota a camisa. Porque comer sem camisa é um desrespeito. São valores, não são? São valores. Valores familiares que estão sendo quebrados, quebrados e implodidos, direto ou indiretamente, pelas revoluções tecnocientíficas. as pessoas não conseguem mais ficar sentadas na mesa sem estar olhando o celular. Eu tenho dificuldade. Às vezes, eu estou comendo aqui, estou com o celular. Mensagem e tal. Às vezes, eu estou fazendo isso agora. Quando eu vou dirigir, eu desligo o celular, cara. Eu desligo. Desligo o celular e boto lá no cantinho. Porque se ficar ligado, eu vou querer ficar olhando. Entendeu? Então, mudaram ou não mudaram os valores? Mudaram. Vamos lá. Mudaram os conceitos. O conceito de velocidade, o conceito de relacionamentos, o conceito de amizade, mudou. O conceito de beleza mudou por causa da revolução tecnológica. Os padrões de comportamento mudaram. As pessoas hoje não querem mais se confraternizar. Hoje não pode mais por causa da pandemia. Tem certas limitações. Mas, em regra, os filhos não querem mais brincar na areia. Os filhos não querem mais brincar, andar de bicicleta, jogar bola na rua. Primeiro porque tem violência. Mas também porque os pais hoje não deixam mais. O filho tem... Ah, tudo hoje vai ficar doente. Tudo hoje vai ter trauma. Tudo hoje, porra. Deixa o moleque brincar. Deixa o moleque se sujar. Deixa o moleque cair, se machucar. A visão de mundo mudou. A estrutura familiar mudou. A sociabilidade mudou. As pessoas não querem mais viver em coletividade. Formas de moradia. A alimentação mudou. A urbanização da sociedade mudou. A explosão do consumo, advindo das novas tecnologias, das novas necessidades também, mudou. Então, como é que isso acontece no nosso dia a dia? No nosso cotidiano. Olha, qual a palavra aqui que a banca trouxe? Cotidiano. Como é que isso mudou no nosso cotidiano? Está aqui. Entendem? Primeiro eu apresentei o contexto da revolução técnico-científica. Agora eu trouxe como isso afeta a nossa vida. tem aspectos positivos? Tem, muitos. Mas também tem negativos. Afetam a saúde mental, a saúde psíquica e emocional. Cara, eu vi nesse documentário aí da Netflix, para vocês verem como não é só leitura, é informação de qualquer forma, de qualquer gênero. o meu comentário falava que nem os executivos, os caras que criam o algoritmo do Facebook, do Instagram, nem esses caras, eles não permitem que os filhos deles, crianças, peguem o celular. Por quê? Porque eles sabem do risco e da nocividade que são as redes sociais na vida de uma pessoa. então eles não permitem, eles criam o negócio para manipular as pessoas, mas eles não querem que os filhos deles peguem o celular. Eu tenho duas irmãs que moram na Europa, elas falam ali, aqui criança não usa o celular, criança não assiste TV. Agora eu te pergunto, aqui no Brasil, como é que funciona aqui no Brasil? Meu amigo, meu amigo, aqui no Brasil é assim, três anos de idade e teu filho já tem um celular. três anos de idade e teu filho já teve acesso a mais informação do que você durante a vida inteira. Normalmente, de uma criança de três anos de idade. Tu não tem mais paciência de pegar teu filho no braço para acalmar, para brincar, para olhar no olho dele? Tu dá um celular para ele se acalmar. Antes era o pipo, né? Dá o pipo para o menino se acalmar, para calar a boca. Hoje é o celular. definitivamente, a psicologia fala não permita que uma criança de menos de 15 anos use o celular. Meu primeiro celular, cara, eu tinha 17 anos de idade. Então, graças a Deus que isso aconteceu, porque o índice de suicídios de pré-adolescentes, de crianças de 9 anos, de 10, 11 anos, aumentou 600% de 2009 para cá, exatamente no ano que surgiu o Facebook. É coincidência que o índice de suicídios em crianças aumentou exponencialmente mais de 600% de 2009 para cá, exatamente no momento em que surge o Facebook. Por quê? As crianças estão muito mais focadas na exposição da imagem. Se alguém fala que ela é feia, ela fica depressiva, porque alguém diz que ela é feia. Os valores familiares, o dia a dia, o silêncio, o sono, a brincadeira, a troca, o carinho, deu lugar a curtidas, a comentários, a maquiagem, a uma vida de fantasia. E a criança, nesse momento, está na fase de construção da identidade. E a identidade dela está sendo deturpada e, consequentemente, ela está produzindo menos neurotransmissores ligados à felicidade e mais relacionados à tristeza. Enfim, e ela está ficando depressiva muito mais cedo. Esse é um ponto negativo. Professor, pode falar. Tem o poder de incluir e de excluir, né? Porque se você está totalmente atualizado, se você posta coisas e se você é ativo nesse mundo virtual, isso te inclui. Se você não tiver, isso te exclui. Você é uma pessoa ultrapassada e é uma coisa muito, assim... É, é um conceito, né? Eu penso assim, cara, só para não se alongar muito, eu penso assim, dá para educar uma criança sem que necessariamente ela seja excluída digitalmente. É um processo. da mesma forma que eu acho, eu ali, eu sou muito, eu respeito a opinião alheia, mas eu fui criado sem apoiar, meu pai nunca me bateu. Não porque eu fosse uma criança que não merecesse apoiar, mas meu pai não me bateu. Ele falou, cara, eu não vou te bater, porque não adianta. Eu não preciso bater no meu filho para educar meu filho, eu posso educá-lo sem bater. Então, são conceitos. Não vamos entrar no mérito aqui, cada um faz o que quiser, da forma que quiser. Outro dia eu falei isso para o meu barbeiro ali, ele falou, cara, mas está na Bíblia, tem que bater no filho mesmo. É o teu conceito. É o que você pensa, respeito, está na Bíblia, beleza, é a sua religião. Tá? É isso aí. Essa é a parte boa, essa é a parte boa de viver na democracia. Vamos lá. Show. A terceira parte. Há exemplos, há dados, há estatísticas, há reflexões teóricas a respeito? Acabei de falar, há várias reflexões. Tem um livro do Bauman, Modernidade Líquida, é um livro muito citado, tem alguma coisa, algum dado, alguma estatística? Se tiver, retome. Vamos construir? Eu construí com um texto, eu espero que vocês gostem. A Vanessa falou, a vara da disciplina, é isso aí. Mas eu acredito que a vara da disciplina é a língua, é a conversa, é o diálogo, é uma vara que tem muita força. Até hoje eu respeito meu pai, demais, respeito meus pais demais. Você fala assim, Ari, pronto, quem manda é você, meu amigo. Meu pai é meu pai. Vamos lá. Galera, aí vamos desenvolver um argumento aqui. O que eu fiz? Aí eu desenvolvi um argumento com base nessa premissa que eu acabei de falar. Vamos lá. A contínua revolução técnico-científica e seu impacto na vida cotidiana. O que eu falei? Eu comecei contextualizando. Primeiro passo, lembra? Contextualize. O que eu falei? A contínua revolução técnico-científica é a responsável por profundos impactos na vida cotidiana. Ponto. O que eu fiz aqui, galera? Eu fiz aquela retomada literal, né? Eu trouxe a literalidade do que o aspecto fala. Não tem problema de fazer isso. Mas agora o examinador está convicto de que eu vou falar do aspecto 1, porque eu contextualizei. Eu disse para ele, cara ou nobre examinador ou examinadora, eu vou falar agora do aspecto 1 a respeito da contínua revolução técnico-científica que é responsável por profundos impactos na vida cotidiana. Show! Aí vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? Qual o passo 2? Fundamentar. Vou fundamentar. Vamos lá. Nesse sentido, ó, isso aqui foi eu que fiz, tá? Se estiver errado, a culpa é minha. Cabe mencionar que tal processo, qual processo? Revolução, técnico-científica, né? possui raízes históricas calcadas na Revolução Industrial do final do século XIX, a qual? A qual quem? A Revolução Industrial, né? Alterou radicalmente o sistema produtivo, econômico e social. Então, eu trouxe um argumento histórico, né? Eu trouxe um panorama histórico do fato. Nesse contexto, surgem novos valores, conceitos e padrões de comportamento, novas configurações familiares e até modificações genéticas. Isso é importante, tá? O cérebro da próxima, daqui a duas gerações, o cérebro já não vai ser igual, porque o corpo, ele é plástico, o cérebro é plástico, o cérebro vai se adaptando à forma como o ser humano vai se relacionando com as coisas. Por exemplo, o instinto de sobrevivência do homem pré-histórico fez a gente ter um comportamento hoje. De uma forma que a vida acelerada demais vai mudar a genética do nosso cérebro. Vai mudar, tá? E até modificações genéticas, biológicas e psicológicas. Aí, ó, o que eu vou fazer agora? Eu trouxe que houve alterações, não foi? Contexto familiar, comportamento, padrões genéticos, biológicos e psicológicos. O que que eu vou fazer agora? Eu vou exemplificar alguma coisa. Há exemplo, ó, pra não ficar um negócio raso, né? Há exemplo do crescimento de casos de câncer. Inclusive, a medicina fala que os casos de câncer no mundo têm uma relação direta com a advento da revolução industrial. Quando mudou a forma das pessoas se alimentarem, as pessoas começaram a comer coisas enlatadas, embaladas, com muito açúcar, com muito sódio, aumentou o índice de câncer. Foi muito rápido, assim, de repente, bum, câncer. Suicídio, exemplo, né? O câncer aumentou o suicídio e doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? São depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tá? No mundo. O que? para a ciência está diretamente ligado ao excessivo consumo de produtos industrializados. Isso aqui tem relação com o câncer, né? Estou explicando. Ao acúmulo de trabalho, tem a ver com a depressão, tem a ver com a ansiedade, tem a ver com o estresse. E a exposição às redes sociais, né? Com as causas, tá aqui. Jogos e ao estresse causados pelo mundo, pelo modo equivocado de se relacionar com as novas tecnologias. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Vocês concordam com o que eu falei? Tem corda ou não tem corda? Poderia ter sido melhor desenvolvido esse argumento? Deixa eu voltar lá na tela. Tá aberto o áudio, se quiser falar alguma coisa. Aline, professor Aline, me ajude. Poderia ter sido melhor ter trazido um dado mais específico, mas eu trouxe um exemplo, trouxe um exemplo bem fundamentado, né? Não me coloque essa responsabilidade, não. Ah, é. Em relação a essa sua produção, de que forma poderia colocar as intervenções? Porque em algumas análises de provas da SESP, eu vejo que em algumas ela deixa bem claro que ela pede, geralmente ela pede essa intervenção no tópico 3, no aspecto 3. Mas em algumas a gente já nota que ela vem pedindo em todos os aspectos. Então, tá correto, eu já, a gente sabe que geralmente na estrutura do texto dissertativo discursivo, a gente coloca essa parte já de intervenção na conclusão, né? No argumentativo, né? Seria no último parágrafo. Isso, isso. E aí, aqui, na prova de 2018, a gente já vê aquele aspecto medidas adotadas. Ela já vem pedindo desde o primeiro aspecto que eu inicie com propostas de intervenção. Não tem problema. Então, se a banca pedir para você trazer medidas, traga. Se ela não pedir, não precisa trazer. Não é obrigatório. O que ela quis que você escrevesse aqui? É basicamente isso. Essa relação entre a revolução técnico-científica e o impacto na vida cotidiana. Como mudou? Como a nossa vida hoje é afetada por isso? Eu trouxe. Eu trouxe o contexto, esse argumento histórico e mostrei como e de que maneira essa revolução modifica a nossa vida hoje. Tanto por bem quanto por mal. mas... Perfeito. Pessoal, eu acharia melhor você ter falado com o suporte. Eu não me vejo obrigada. Oi? Então, caso ela não cite a questão da intervenção, eu fico a meu critério de desenvolvimento de conteúdo, colocar ou não. Primeiro, as coisas primeiras. Primeiro, responda o que a banca pede. Se tiver espaço, aí, acrescente. Primeiro, a banca não pediu intervenção aqui. Então, primeiro, resolva o problema, resolva o que a banca quer. Depois, agora eu acho legal trazer uma intervenção. Até porque, nesses casos aqui, se eu não me engano, deixa eu voltar aqui. Aqui, a própria banca já está no terceiro aspecto. A intervenção está aqui, alternativas possíveis para o enfrentamento dos problemas emocionais suscitados pela vida moderna. Então, a banca quis que intervenção pede no terceiro aspecto. Entendeu? Eu comentei exatamente isso, que em algumas provas, eu notei que ela já deixa ali implícito no terceiro aspecto. Porém, em algumas outras, ela vem, tipo, puxando aqui na da PRF 2018, ela põe no segundo aspecto, ações da sociedade que auxiliam no combate. ou seja, se eu estou falando de ações da sociedade, eu estou falando de uma intervenção, o que a sociedade pode fazer para combater essas infrações. Isso ela já me pede no segundo aspecto. Assim como ela me pede no terceiro também, as altitudes individuais. Ou seja, mais uma vez, ela vai deixar claro. Isso. Inclusive, é um dos motivos pelos quais eu falo, ainda que é legal ainda colocar a conclusão no último aspecto, porque o último aspecto, por si só, já pede intervenção. tá? Opa, 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 opa. Então, vamos lá. Está terminando, pessoal, não fiquem, não, não se desesperem. Mas gostaram dessa abordagem, dessa lógica? Como é que eu desenvolvo? Cara, são passos. São passos. Por mais que você não soubesse essa ação, se você seguisse a lógica ali, o mínimo de argumentos que você trouxesse já pontuava. Não dava nota 10? Não dava. Se você não tivesse lido, não soubesse o tema, mas dá para desenrolar alguma coisa. Pelo menos zerar você não zera. Se seguir essa lógica aqui, não zera. Tá? Pessoal, vou ler uma redação aqui no final, de uma aluna. A gente concluir a aula, tá? Essa redação é bem interessante, vai nos ajudar a ter uma visão também sobre tudo que eu falei agora, em relação à comprovação de ideias, à argumentação e tal. O tema é desafios, desafios das políticas públicas de segurança pública para combater a violência na sociedade. Esse tema foi no concurso da PM de Santa Catarina, não foi Banca Sebrásco. A ideia é trazer o exemplo aqui só para mostrar para vocês como desenvolver ideias, mas foi da PM de Santa Catarina. Aqui de Santa Catarina, né? Para quem não sabe, moro aqui no melhor estado do Brasil, inclusive. Isso aqui é maravilhoso. Depois do meu Piauí, depois do meu Nordeste, é aqui. Aí, vamos lá. Ela colocou um título. Título em redação do Sebrásco é dispensável, você pode colocar ou não, mas, como aqui não é Sebrásco, tudo bem. Pessoal, mas o seu curso é Sebrásco. Não, tudo bem. Aqui é só um exemplo. Calma, vamos devagar. Aí, ela fala assim, ó. A violência na sociedade, vírgula, além de constituir uma violação aos princípio, no caso, ao princípio da dignidade da pessoa humana, vírgula, trata-se de uma questão de segurança pública. Massa, ó. Que argumento bem desenvolvido, que ideia, né? Original. Isso aponta para a necessidade de discutir suas causas, ó, causas históricas, olha. Ela vai trazer um argumento histórico. Aqui é uma introdução. Ela está dizendo que ela vai trazer no texto dela uma causa histórica, ó. A importância da legislação sobre esse tema, ó. Então, ela está dizendo, ó, no meu desenvolvimento, eu vou falar sobre a legislação relacionada ao tema e as principais formas de violência enfrentadas até hoje. Essa é uma excelente introdução. Veja que ela criou os tópicos frasais, ela enumerou os tópicos frasais, ela está dizendo que ela vai falar durante o texto tudo bem equilibradozinho, introdução rápida, organizadinha, bonita, bem feita, com uma pontuação legal, muito massa. Muito massa mesmo. Bate-papo. Se eu passar na PF, talvez irei para Rondônia. Nós, cara. Vamos lá, continuando. Ela fala o seguinte... Opa! O que ela fala aqui? Vou tirar minha tela aqui. Historicamente... Então, ela vai falar agora daquela parte que eu falei, que eu anunciei para vocês. As raízes históricas da violência. Na introdução, ela fala o seguinte aqui. Discutir suas causas históricas. É o primeiro tópico, é o primeiro aspecto em tese. Então, ela falou, ela criou o primeiro tópico frasal e agora ela vai desenvolver essa ideia. Que causas históricas são essas? Ela começa, historicamente, causas históricas, historicamente, a sociedade brasileira constitui-se num sistema no qual as mulheres... Opa! As mulheres... As mulheres... As mulheres... As mulheres... Negros e pessoas menos favorecidas eram considerados seres inferiores e tinham seus direitos cerceados. Ponto. Como os movimentos sociais, vírgula, que lutaram por melhorias e igualdade de tratamento, muitas conquistas foram alcançadas. Entretanto, muito ainda precisa ser feito para diminuir os casos de violência. O texto está bom. Faltou mais... Faltaram mais ideias, faltaram mais exemplos. Cito o exemplo aí de como os negros eram violentados. Cito o exemplo da escravidão. Cito o exemplo das eleições em que a mulher não podia votar no Brasil. Faltou. Faltou isso aí. Faltou mais consistência ao texto dela. Nesse sentido. Mas, o texto é bem escrito. Mas faltou um melhor desenvolvimento nesse aspecto aí. Não se contente apenas com o óbvio. Ela citou só o óbvio. Tudo bem. Negros, mulheres, pessoas menos favorecidas sempre foram cerceadas, aleijadas do seu direito. Beleza, todo mundo sabe. está na história. Mas cite exemplos, aprofunde, né? Faltou isso aí. Mas, no geral, está no mundo. Aí agora, o que ela vai fazer? Veja aqui na introdução de novo. Na introdução, lá, depois de falar causas históricas, ela falou a importância das legislações sobre esse tema. É o segundo tópico frasal, a importância da legislação sobre o tema. O próximo parágrafo vai falar sobre o quê? legislação. O advento, faltou um conectivozinho aqui, né? É o advento da lei 11.340, 2006, que é a lei Maria da Penha, constitui um inegável avanço na luta contra a violência de gênero no país que está em quinto lugar no ranking com mais casos de feminicídio. Olha que massa! Ela traz a lei, ela traz um dado que é o fato de o Brasil estar no quinto lugar no ranking mundial em casos de feminicídio, né? De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. Opa, que massa, cara! Ela traz um argumento que é a existência de uma lei que justifica esse argumento por meio de um dado da OMS. É o que faltou no aspecto anterior, faltou isso aqui, faltou justificativo, faltou exemplo, faltou fundamentação. tá? Aí, ó, contudo, apesar de ter uma lei, apesar de ter toda essa ideia, de ter toda essa ciência de que o Brasil é um país que abusa das suas mulheres, que o violenta, que o humilha, enfim, contudo, os altos índices de violência contra a mulher comprovam que tal legislação ainda é pouco eficaz. Olha que massa! Ela reflete sobre o tema. ela problematiza o tema. Olha, tem lei, a gente sabe que é assim, mas só a lei por si só não é suficiente. Ela poderia ter falado, olha, sendo necessário, uma conscientização por meio da educação, da imprensa, dos meios de comunicação, para que as futuras gerações aprendam a tratar bem as mulheres para reduzir a violência de gênero. Faltou isso aí, mas tudo bem. Estou convencido. Outro exemplo a ser citado é o crime de racismo que, mesmo com a previsão constitucional, faltou um vínculo aqui e outro aqui, mesmo com a previsão constitucional de ser imprescritível e inafiançável, olha que massa! Ela disse que tem racismo, ela disse que há uma previsão constitucional de que esse crime de racismo é imprescritível e inafiançável, show, é verdade isso, apresenta ainda uma grande incidência no Brasil. Massa, cara, agora traz a Constituição Federal, que massa isso. Aí, o que ela fala aqui na introdução, só para a gente ter essa pegada. Na introdução, de novo, ela cita aqui o último aspecto, e as principais formas de violência enfrentadas até hoje. O que ela vai falar agora? As formas de violência, que massa, olha, retoma o tópico frasal. As formas de violência não se restringem, apenas as mulheres. homossexuais e aos, ela errou aqui, riscou, está tudo certo, e aos negros, mas também aos homossexuais. Ela está falando de violência, né, na sociedade brasileira, como mudar isso? Vale destacar que os casos de violência estão presentes em todas as camadas sociais, mas que são as vítimas de baixa renda as mais vulneráveis a essas condutas criminosas. Que massa, velho, que massa, que massa isso. Gostei do texto dela. Estou vendido, como a gente diz aqui no sul. Estou vendido. O texto foi legal. Faltou ali no primeiro parágrafo um argumento de um melhor, um nada, uma estatística, mas me convenceu. Convenceu vocês aí? Convenceu. Tem mais, tem a conclusão agora. Tem a conclusão. Vou botar aqui. Destarte, que é um conectivo conclusivo, não aconselho muito a usar. Queria ser um porfim. Verifica-se a necessidade de combate a execrável prática da violência. Cabe, olha, vai começar a trazer soluções, intervenções. Como é que eu resolvo esse problema? É por meio de política pública? É por meio de mudança social? Como é que eu resolvo? Isso aqui, pensando num tema argumentativo, tá? Eu não quero confundir a cabeça de vocês. Eu quero só que vocês vejam como é que se desenvolve um bom argumento. como é que os exemplos devem ser colocados. Cabe ao poder executivo destinar mais recursos financeiros para a concretização de políticas públicas. Pronto. Pensa o seguinte, se o CESP tivesse pedido um terceiro aspecto, apresente soluções para o problema da violência no Brasil. Era isso que você tinha que escrever. Cabe ao poder público combater por meio de mais recursos financeiros para a concretização de políticas públicas. E ao, primeiro, poder executivo, né? E ao poder judiciário empenhar-se para tornar o processo criminal mais célebre com o intuito de diminuir a impunidade desses crimes. Show! Ela trouxe uma proposta para o poder executivo, um outro para o poder judiciário e agora vai trazer mais uma ideia. No entanto, não basta atribuir tal responsabilidade apenas ao poder público. Opa, não é só o poder público que tem que tomar iniciativa, não. Tem a sociedade, tem a família que também tem que contribuir, tem as escolas. O que ela fala agora? Pois, a sociedade também tem seu papel, olha o papel coletivo aí, de, o papel de denunciar e buscar a concretização efetiva do princípio da dignidade da pessoa humana. Que massa, cara, que redação massa. Que redação massa, velho. Vou vendido. Professor, ela poderia acrescentar aí também, bem como a educação doméstica, que muitas das vezes é perpetuado atos violentos. Seja através de famílias onde acontece isso ou de atitudes, falas e coisas assim que acabam culminando nessa crença. É a crença de que o Brasil, a cultura brasileira é uma cultura violenta desde cedo. Nós somos violentos por natureza. A gente cresce assistindo a programas de TV que falam só sobre violência. Tu liga a TV, é violência do começo ao fim. Seis da manhã é violência, meio-dia é violência, sete da noite é violência, é violência na novela, é violência na... Entendeu? Violência vende. E no Brasil, então a cultura da violência não se limita à favela. Ela está na TV, ela está na internet. Aquela história de que a gente gosta de ver o outro se fudendo. Desculpa a expressão, mas é assim, o brasileiro gosta de ver o outro se ferrando. Quando passa lá na TV o programa policial, o que eles fazem? Ele bota a foto da menina que morreu, assassinada, estuprada. Ele bota a imagem da menina assim. A foto mais bonita dela, que é para prender a atenção, que a gente quer ver, nossa, essa menina, as pessoas têm prazer em ver a desgraça alheia. Isso é a cultura da violência. É a cultura de desrespeitar o colega, de bater no colega, sabe? Isso é cultural no Brasil. Então, você trouxe uma ideia legal. Vamos tentar mudar isso em casa. Os pais precisam ter consciência de educar seus filhos para que ele não cresça um adulto disfuncional. que quer resolver tudo na porrada. Entendeu? Tá bom? Muito boa a redação. Muito boa. Eu quero saber de vocês. Vocês entenderam melhor a estrutura de um argumento? Como desenvolver o argumento? Rômulo, meu amigo. Rômulo, meu parceiro Rômulo. Tá aí, Rômulo? Eu faço algum negócio ligado e não quero mostrar a cara. Alguém quer dar alguma opinião, pessoal? Sobre tudo que eu falei aqui em relação aos argumentos? Aclarou para você? Melhorou as suas ideias? Ficou mais claro? Com certeza, professor. Muito bom. Muito boa a redação. Mas agora você consegue perceber realmente para a gente? Com certeza, positivo. Abriu bastante nosso entendimento aí. A estrutura do texto, o desenvolvimento, né? Ficou muito bom mesmo. Dá para a gente ter uma noção realmente como criar, né? Desenvolver, dissertar o nosso texto. Muito bom, muito bom. Pode falar. Professor, uma das dúvidas que realmente eu tinha era isso. Você conhece o assunto, mas você vai falar o quê? Exemplificar o quê? Tá entendendo? E com essas perguntas fica maravilhoso para a gente conseguir desenvolver bem, né? Sim. Aí fica o atriz, o caminho, né? A diretriz. Isso, isso. Clareia bastante essas perguntas aí. para a gente conseguir desenvolver cada aspecto. Ficou legal mesmo. Parabéns, gente. É isso que eu ia falar. Cara, coisa simples. Pode falar, Arthur. Professor. É isso que eu ia falar. Essa é... Eu acompanho. Estou em aula. Tá bom. Foi com a mão na roda. Professor. Estou recebendo aqui agora que respondendo essas perguntas vão dar uma ajuda bastante. Eu... Eu... A... Eu... E... D... Obrigado.